Tio, os caras aqui estão revoltados, tio. É, porque eu estou filmando, tio. Ele dá garantia de um mês só para saber se está funcionando, porque vem da China, se não, daí ele troca, se tiver algum problema. Não, não, peraí. Tirar foto do 6.2 agora? Pode tirar ou não? Pode tirar. É, assim está funcionando aí, pô. Tio, olha que gracinha, tio. Tio, olha que gracinha, tio. Alô. Eu vou tirar foto, vou tirar foto do seu. Pode tirar foto do seu? Vai, então, faz uma carinha bonita para eu tirar foto. Muito sol na frente do tio Mário. Hoje é o aniversário do tio Mário. Olha aqui, olha. A Rita fez o maior fudir hoje aqui, olha. Olha o tio Mário aqui. Está satisfeito de comer o fudir dele. Hoje é o que dia que é hoje, tio? É nove, né? É nove. É, hoje. Aí tinha a Rita que fez o fudir. Hoje dia é batalha naval do rei Acheueno. De quê? Batalha naval do rei Acheueno. Hoje é batalha... Hoje também é dia dos barcos críticos também, né, tio? Eu estou aqui para dizer que eu te amo, que eu te respeito, eu te admiro, adoro você. Eu estou aqui para dizer que eu te amo. São Maíra, São Maíra, São Maíra, é o melhor do que o senhor morro mais amado. O azar é só dele, cada ano me fala, ele fica mais velho. Eu também tenho que agradecer um pouquinho daí, pô. Feliz aniversário, tio. São Maíra, São Maíra, eu vou fazer um fio deles, pô. Ah, é? Não, não, pode não, vem cá, pô, 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 fala que você liga depois então, vai, pô. Ô, meu irmão, liga-se depois, tá bom, pô. Ah, porque ele tá tomando conta do, ele tá tomando conta do, do... Olha aqui, ó... E é o seu pai que tá fazendo esses negócios aqui, ó. Olha aí, tio. Ô, tio, então fala aí, tio, já pode falar, tio. Vai, não tem ideia. Um feliz casamento. Que a nova vida seja... O novo caminho seja muito cheio de felicidade e alegria. Faz felicidade pra um rei. Tio Mário. Ô, Marcinho, também vai, cadê, ô Marcinho? Você não vai lá também, né, Marcinho? Tio Mário. Tio Mário. Tio Mário. Tio Mário. Tio Mário. Tio Mário. Não tá vendo nada aí. Tio Mário. Tio Mário. Tio Mário. Tio Mário. Tio Mário. Tio Mário. Obrigado.